Olá pessoal, como estamos em Copa do Mundo, resolvi lembrar de todas as copas onde o Brasil ganhou esse título tão sonhado. O de hoje é da Copa de 1958, onde o Brasil foi campeão na Suécia com esses atletas. Uns já faleceram e outros estão vivos. Alguns deles eu nem conhecia. Vamos assistir? É bem legal! Um grande beijo e tchau tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí